E aí, seja bem-vindo ao meu canal, Luciano Leite aqui com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar pra vocês que recentemente eu fiz um vídeo dizendo que eu ia fazer um upgrade de memória no meu PC, né? Ia colocar mais memória de DR4, tudo e etc. Pois bem, já chegou aqui. Eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês, como por exemplo, que eu falei que ia comprar duas memórias. Uma de 8GB e uma de 16, totalizando 24GB e 3.200MHz. Porém, comprei no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma loja, a de 8 a 16, só que comprei em pacotes separados, né? Porque fiz a compra de uma, depois fui lá e fiz a compra de outra. Na mesma hora, só que só chegou pra mim a de 16MHz. Os 16GB de 3.200MHz. Não chegou o pente de 8GB que eu pedi. Foi na mesma loja, porém, esse aqui chegou bem, bem rápido mesmo. Enquanto esse aqui chegou, o outro lá, que eu falei pra vocês, o de 8GB, nem saiu do local ainda. Ainda tá na China. Esse aqui já chegou. Então, beleza. Mas vamos ver o que ele declarou aqui pro Alphandex. Ele declarou aqui que foi descrição do conteúdo. Aí tem aqui, ó. A memória de DR4, 16GB e 3.200MHz. Ele colocou aqui o que veio mesmo. Só que aqui foi declarado um total com 7 dólares. Mercadoria, mais frete, mais seguro. Aí tem um total de 7 dólares que foi declarado essa embalagem aqui da memória RAM. Então, eu vou abrir aqui e já vou colocar nesse vídeo aí no PC pra vocês verem. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like aqui. Aqui não é uma recomendação pra vocês, como eu falo, não é uma recomendação pra você. É só a pena que eu vou, comprei pra utilizar no meu PC. Vou fazer o teste. Vou trazer vídeo aqui pra você ver o processo. E se eu gostei, se eu não gostei e etc. Então, vamos abrir aqui. Então, tá aqui ultimamente, cara. Minha mesa aqui, tudo aqui desse quarto, tá uma bagunça. Mas, mesmo assim, vamos abrir aqui, né? Mesmo assim, vamos fazer vídeo. Vamos produzir conteúdo. Então, tá aqui. É, eu vou abrir aqui. Pronto, tá aqui. Não vem mais nada na embalagem. Tem aqueles plásticos bolhos aqui, ó. Tá rodeando. Vamos pra estourar. E agora tá aqui a minha memória RAM. 16GB, 3.000. Aqui tem algumas inscrições aqui nela que eu já tô vendo aqui. Como, por exemplo, PC425600UCL22. É tecnologia que eu não sei exatamente pra que serve. Mas, tem inscrito aqui. Tá lacrada a embalagemzinha. E tá aqui, ó. A marca. KALISREI. KALISREI. Eu acho que é isso. Então, já vou pegar minha tesoura. Sem ponta. Sem ponta, YouTube. E vamos abrir aqui, né, véi? Eu gosto quando eu compro coisa assim, véi? Que eu fico felizão da vida. Não sei se vocês são assim. Se for aí, deixa aí nos comentários. Você fica feliz. Como se você tivesse ganhado alguma coisa, um presente. Porém, você gastou dinheiro. Mas eu fico. Eu gosto de abrir encomenda. Uma coisa, uma sensação ótima. Aqui, a memoriazinha. Cara, ela é bonita. Ela é cinza. Eu pensava que ela era preta, mas ela é cinza. Olha, um detalhezinha no... Não sei se vocês dão pra ver, mas tem um detalhezinho. Acendendo aqui no nome. Nessa... Nessa... Não sei se a logomarca aqui é. Tem um detalhezinho. Quando bate um certo ângulo, dá um reflexo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ela é pesadinha. Pesadinha. Aparentemente... Aparentemente não. Já tô vendo aqui que se você pegar muito aqui da sua marcazinha de dedo... É. Você ficar dando dedado aqui, fica com as marcas de dedo. Mostrar mais de perto o nome que eu falei pra vocês. Tá aí. Bonita, pesadinha. O dissipador aqui é ok. É show. Beleza. 16 GB de 3200 MHz. E agora eu vou dar uma pausa aí na gravação, porque eu vou trocar o PC. No caso, eu vou trocar a memória do PC. Mas antes eu vou mostrar qual a memória que eu tô utilizando pra você tá dando uma olhada. Beleza, tropa. A memória que eu tô utilizando aqui... Deixa eu ver se aparece aqui. Eu nem sei se aparece aqui. Não é aqui. Aqui, ó. Pode olhar que tá aqui utilizando 53% dela. Esse programazinho aqui aberto, que é só o Google e o ABS. Basicamente, tá utilizando bem muito dela. E aqui, mais, cadê a memória? Aqui, ó. Que é a memória. A minha memória, tá dizendo aqui que é 2800, tá vendo? Tá dizendo aqui que é 2800. Porém, não é 2800. Tá isso aqui, por conta que eu fiz um overclock. Ela é de 2400. Só que eu fiz um overclock aqui até 2800. Ficou bem melhor depois que eu fiz esse overclockzinho. Havia até no canal aí no YouTube. Mas tá dizendo, ó. Em uso, 4,2. Disponível, 3. Confirmado, 7,6. Não entendo muito aqui. Em cache e tal. Eu sei que ela é 8GB de 2400. Tá aqui, ó. Fizado. Tá aqui. Então eu vou desligar o PC e vou trazer a instalação da nova memória. O PC já com a nova memória instalada. Beleza? Agora eu vou usar a memória pra ver e já tá reconhecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui, só que como eu citei lá na BIOS o overclock da auto-memória, vai tá aqui como 2800 MHz, não tá como 3200. Então eu vou ter que ir na BIOS e vou mudar lá pro padrão, pra nós ver o padrão dela, que é 3200. Mas os 16GB, o PC já tá reconhecendo, ó. 16GB, ó. O PC já reconheceu, beleza? Só falta isso mesmo, acertar a memória. Então eu vou lá, acertar na BIOS, mudar e pronto. Entrei na BIOS aqui da minha placa-mãe e agora vamos mudar as memórias. Olha, deixa eu ver se eu lembro. Eu vou resetar. Fica mais fácil eu resetar para o padrão de fábrica. Então eu vou resetar aqui, que é aqui, ó. Load up to the default. Pronto. Aí eu venho salvar e resetar, ok. Então vamos ver se o PC dá boot de novo. E como ele vai dar boot novamente no Windows, vamos ver se ele já vai reconhecer os 3200 MHz da memória. Tá iniciando. Agora o áudio ficou bom. Ruim, porque antes que eu tô gravando com o áudio da câmera. Mas vamos lá. Pronto. Já reiniciou aqui. PC. Então vamos lá no gerenciador de tarefas. Vamos ver aqui, acho que é desempenho. Aqui em memória. Pronto, memória. Tá aí. Slot usado 1 de 4 e velocidade 3200 MHz. Aí tá lá, como eu falei, reconheceu os 16GB. E é isso. Não esqueci de você deixar seu like aqui e se inscrever no canal. Por conta que trazendo conteúdo agora é direto, beleza? Fazendo isso você me estimula a trazer mais vídeos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto a nós. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.